Poeta, artista A sua emoção desperta a sensação de ver O alvário rolar na flor e descer Na alegria de pardais anunciando alvorecer Mostra a Saturno, seu gigante anel Ponta de monte, fura nuvem no céu Bobo lento, misturando cor e mel Morado espelho, cicatriz do tempo ido Dorme no alvo, imagem podo, esquecido E no ateu do cais, a espera do partido Também revela a dor Do golpe no tronco E seca o verdor Leva a semente que daria mais flor E espanta a dança azul do beijaflor Chacina, extermina O menor do Brasil Menina, faminta É prostituta infantil Chacina, extermina O menor do Brasil Menina, faminta É prostituta infantil Poeta, artista É belo mundo, amor, a dor, até a ilusão Traduza, repita Alguém que sente o mesmo Espera a sua emoção Desperta A sensação de ver O vale rolar na flor e descer Na alegria de pardais Anunciando alvorecer Mostra a Saturno, seu gigante anel Porta de monte, furar nuvem no céu Bóbulento, misturando cor e mel Fora do espelho, cicatriz do tempo ido Dorme no alvo, imagem podo esquecido E no adeus do cais, a espera do partido Também revela a dor O golpe no tronco E seca o verdor Leva a semente que daria mais flor E espanta a dança azul do beija-flor Chacina, extermina O menor do Brasil Menina, faminta É prostituta É prostituta infantil Chacina, extermina O menor do Brasil Menina, faminta É prostituta infantil Chacina, extermina O menor do Brasil Menina, faminta É prostituta É prostituta É prostituta É prostituta Obrigado.